Wrap up de Fevereiro, e eu não acredito que vos vou dizer este número de livros que eu li durante o mês de Fevereiro. Foi, desde que me juntei ao Booktube, foi o mês em que li mais. Mas a culpa também foi destes panfletos que eu li, que manipularam aqui um bocadinho o número de livros. Porque, quer dizer, estes panfletos têm só 16, 16 páginas. Mas também li aqui muitas coisas maiores. Ainda li alguns ébocos. Isto tudo porque eu não vos quero dizer o número de livros que li. Em Fevereiro eu li 21 livros. Não me perguntem como, porque eu também não sei como. Li uma novela, 33 contos, e foi um total de 5244 páginas. Até eu estou em choque. Li 14 autores e apenas uma autora. É o que eu costumo dizer. Eu normalmente tenho tendência para ler mais autores do que autoras. Li 6 autores americanos, 4 autores ingleses, um autor português, um autor francês, um autor russo, um autor pelárquico e um autor canadiano. Foram 18 livros em inglês e 3 livros em português. Li 7 livros físicos, 3 audiobooks, 3 audiobooks em que eu tinha o livro físico e um audiobook em que foi puramente audiobook. Em termos de livros meus, li um livro que não sei de que ano é que foi para cá assistantes. Li um livro que foi parar assistantes em 2014, 3 que vieram parar assistantes em 2016, 1 que foi parar assistantes em 2017, 2 de 2018 e 1 de 2019. Consegui ler 5 livros da minha TBR. Em 6 livros, li 5. Ótimo. Li 9 livros de banda de dinhada e nem desta coisa de ter lido tantos livros. 3 livros de horror, 3 livros de fantasia, 3 livros de contos, um livro de ficção, um livro de ficção científica e um livro de mistério barra suspense. Suspense, não há suspense. Eu é que costumo dizer isso a brincar e depois às vezes a boca foge para a verdade. Dei 3 estrelas a um livro, 3 estrelas e meia a outro, dei 4 estrelas a 9 livros, dei 4 estrelas e meia a 4 e dei 5 estrelas a 6 livros. Portanto, foi um bom mês de leituras. O primeiro livro que eu li foi os Contos Românticos, que tem contos do Oscar Wilde, Gui de Maupassant, Anton Tchekov, Reiner Maria Hylke e Aldous Huxley. Foi por acaso a primeira vez que li Aldous Huxley. E depois logo no mesmo mês li duas coisas do mesmo autor. Depois li estes 6 volumes do Living Will, escrito pelo André Oliveira, ilustrados pela Joana Afonso e alguns livros também foram ilustrados pelo Padre Serpa. No entanto, todos têm capas da Joana Afonso. Recomendo imenso esta banda desenhada, portuguesa mas em inglês. Já estou com uma Olga, isto merecia uma edição em que tivesse tudo, portanto todos estes pequenos fascículos, tudo num livro só. Capa dura, merecia isso tudo. Esta história é muito boa, merecia uma edição melhor. Depois, um dos livros de contos que eu li foi o Skeleton Crew, do Stephen King. É um livro que tem o The Mist, apesar de poderem sempre ler o The Mist sozinhos, ou seja, sem terem este livro. Porque existem versões em que só tem o The Mist. Tem vários contos que eu gostei bastante. Eu falei em maior detalhe sobre alguns destes contos no Diário de Leituras nº 2 de Fevereiro. Depois, o outro livro que li foi o Doctor Sleep, do Stephen King. Foi um livro para o projeto Um Ano com Stephen King. É um livro que eu não estava à espera de ler já. E também já tenho uma opinião sobre ele no canal. Depois, de seguida, terminei o Calhamaço do Mês, que é o The Stand, também do Stephen King. Sim, eu li três livros de Stephen King. Num mês. Deu-me no mês mais curto. Isto tudo de Stephen King. Este livro tem 600 páginas. Este tem 400, este tem 1000 e tal páginas. Foi um bocadinho de loucura, se calhar. Mas eu gostei imenso. Este, grande parte do livro, ouvi em audiobook. E ainda bem que fiz, porque senão eu não tinha... Acho que não o tinha conseguido ler tão depressa como li. Gostei bastante. Aliás, eu já fiz um vídeo de opinião. Gostei bastante. Não é a melhor coisa do Stephen King, na minha opinião. Nem acho que seja o livro por onde devem começar. Mas que é bastante interessante. Gosto de algumas das coisas. Mas aquilo que eu gostei mais foi mesmo a descrição que ele faz das pessoas e a maneira como ele escreve as pessoas. Portanto... É isso. Depois, o próximo livro que eu li... Eu tenho que ir buscar porque me esqueci de trazer para aqui. Já estava ali pronto, aqui na pilha de livros para ler no próximo mês. Portanto, o próximo livro que li foi O Feiticeiro de Terra Mar. Que não é assim a tradução para português. Em português... Não me recordo bem. Em inglês é Wizard of Earthsea. É o primeiro livro desta série. Da Ursula K. Le Guin. Eu irei fazer uma opinião depois, quando terminar os quatro livros. Depois li duas bandas desenhadas. Muito por culpa da Netflix. E por estar sempre a bombardear para eu ir ver esta série. Que é o The Umbrella Academy. E por eu estar a ver muitas referências no Twitter. Pessoas que tinham visto esta série e que eram muito boa. E não sei o quê, não sei o que mais. Então eu decidi, antes de ir ver a série. Do qual, entretanto, também já havia dois episódios e estou a gostar. De ir ler os livros. São livros de banda desenhada. Portanto, o primeiro volume é The Umbrella Academy, volume 1. The Apocalypse Suite. Que é escrito por Gerard Way. Que é do My Chemical Romance, acho eu. E ilustrados por Gabriel Bach. Que é um ilustrador ou artista brasileiro. Eu adorei. Ah, e com ainda agravante, entre aspas. Que as capas deste primeiro volume foram feitas por um autor, um artista que eu adoro, 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 adoro. Que é o James Jean. E é engraçado. Porque a minha memória, a minha memória visual, tinha alguma referência destas capas. Porque eu devo ter visto, de certeza, nas redes sociais do autor, na altura em que o livro foi publicado, que já foi em 2007, 2008, 2009, mais ou menos para essa altura. Num destes três anos, que agora não me recordo qual deles é que foi. Lembrou-me de ver. Mas na altura não sei porque nunca me lembrei de ir procurar o que é que é. E agora, finalmente, li e gostei bastante. Não é a melhor banda desenhada do mundo. Não. Mas tem uma boa mistura de ação e de algum humor. Um excelente desenvolvimento de mundo. De uma maneira que não é muito extensa, nem aborrecida, nós conseguimos perceber como é que este mundo criado pelo Gerard Weig funciona. Como é que estas personagens, quais as características destas personagens e alguma história do passado destas personagens, obviamente não é muito desenvolvido porque é um livro de banda desenhada e não é um livro de banda desenhada muito grande. Mas que nos dá para ficar com uma boa ideia do que é que estas personagens são, do que é que o mundo onde elas vivem, como é que o mundo onde elas vivem funciona. E eu acho que está muito bem desenvolvido e eu gostei imenso da arte do Gabriel Ba. Depois, obviamente, que li The Umbrella Academy Volume 2, que se chama Dallas, e gostei igualmente. Aliás, eu dei aos dois quatro estrelas, portanto gostei bastante. Só não li o terceiro volume, porque o terceiro volume só vai ser lançado em junho ou julho deste ano. Portanto estou à espera que saia o último issue para poder ler então o volume 3 todos. E obviamente que antes tanto comecei a ver a série e na sua essência é fiel, mas eu acho que o rumo da história vai ser diferente, até porque é um meio diferente. Depois de seguida li um e-book, li o Odd Hours, que é o quarto livro da série Odd Thomas do Dean Kuntz. Eu dei três estrelas a este livro, eu tenho dado três estrelas a quase todos os livros menos ao primeiro que li desta série. Não é nada genial, não é nada de especial esta série, no entanto eu continuo interessada em descobrir o que é que o autor vai fazer com esta personagem e qual será o futuro desta personagem, portanto continuo a ler esta série. Os livros leem-se muito bem e entretêm, mas o autor gosta de dar poucas respostas e isso nota-se cada vez mais. Às vezes torna-se frustrante ler estes livros e por si mesmo é que eu não tenho dado mais do que três estrelas. Depois li um clássico, que eu mostrar-vos isto assim e não vos diz nada, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E o bem-estar, acho que vou ter que fazer uma opinião. Eu tinha começado a ler o livro, mas eu estava a ter alguma dificuldade ao início do livro. Esta tradução é muito boa, do Mário Henrique Leiria. Aliás, a tradução que existe para o português é deste autor. Mas eu estava a ter alguma dificuldade, então o que é que eu fiz para começar a ler o livro? Comecei a ouvir o audiobook em inglês e foi a melhor coisa que fiz porque eu acabei por ouvir o livro todo em inglês. Mas de vez em quando ia aqui ver mais ou menos em que capítulo é que estava, em que página é que estava. E percebi que a tradução estava o mais possível fiel àquilo que eu estava a ouvir. Eu usei quatro estrelas deste livro, mas eu tive... e assim, como é que vou explicar? Eu acho genial aquilo que o Aldous Huxley fez com o conceito deste livro. O facto de, portanto, a massificação de tudo e mais alguma coisa, incluindo das pessoas. O eliminar do indivíduo e do individualismo. Mas depois tive aqui algumas coisas que me focaram uma reação um bocado visceral em que eu deseja bater ou vomitar. Portanto... Eu dei-lhe quatro estrelas no Goodread. Estou indecisa entre três estrelas e meia e os quatro estrelas. Exatamente, porque houve aqui coisas que... É genial, mas ao mesmo tempo é nojento. E, portanto, entre o genial e o nojento... Fica ali no limbo. Depois li o Roughneck do Jeff Lemire. Mais um livro emprestado pela Alda. A Alda que... Quero sempre ter a certeza que eu leio tudo aquilo que o Jeff Lemire publicou. E ainda bem. Este não é dos livros melhores do autor. Aliás, depois de ter lido tanta coisa do Jeff Lemire, a pessoa às vezes até parece que confunde as personagens porque elas são... Em termos de desenho são todas muito parecidas. Isto é um livro que se passa numa cidadezinha por trás do seu posto. Acho que não quero dar. É sobre uma família. As histórias familiares que ele escreve costumam ser muito boas. E esta, o twist final. Não é que quer dizer que seja um twist. Ou ali uma ação final que foi a que me fez dar as 4 estrelas. Porque ainda fiquei com uma alegre de umazinha no canto do olho. Mas pronto. Gostei muito da história. Uma das personagens principais que é esta que está aqui de costas. É um ex-jogador de... De hockey no gelo. Caído em desgraça. Violento. Bêbado. E... Sobre a sua irmã. E mais não digo. Mas que... É uma história que é interessante ler. Se estiverem interessados em ler coisas do... Do Jeff, leiam. Porque deste lado, se não tem um bocado, não tenho dúvidas. Depois de seguida, ouvi um audiobook. Que se chama Absolution by Murder. Que é o primeiro livro de uma série que se chama Sister Fidelma. Do Peter Tremaine. Eu já estava para começar a ler esta série já há algum tempo. É... Como é que eu vou explicar? Passa-se no século VII. Em plena Idade Média. Ou no início, nos primórdios da Idade Média. Que é uma época que eu gosto bastante. E que depois é uma mistura de... Livros que se passam num convento. E que estão ligados à religião de alguma maneira. Até porque ela é Sister Fidelma. Não é? A personagem principal. E livros que estão relacionados com crime. Até porque a irmã Fidelma é especializada em direito. Depois o livro passa-se na Irlanda. Mas isto tem muitas coisas... Muitas coisas a favor do livro. Depois com o meu audiobook. Tenho o prazer de ouvir sotaques fantásticos. E eu gostei bastante. Dei-lhe 4 estrelas. E vou provavelmente ouvir os próximos livros brevemente. Depois de seguida. Os túmulos de Atwan. Que é o segundo livro desta série. Da Ursula K. Le Guin. Também irei falar mais sobre ele. Quando fizer uma opinião sobre esta série toda. Depois de seguida. Um livro que eu comprei na feira do livro. O ano passado. Portanto estou muito contente por já o ter lido. Era... Este e o livro do Arthur Mahan. Que eu também já li. Eram os livros que eu queria mesmo ir comprar à feira do livro. E agora está lido. Contos de Alderman Blackwood. O ambiente que este autor cria é absolutamente fenomenal. Leiam os Salgueiros. Leiam o Wendigo. Que são duas das histórias mais conhecidas do autor. Em termos de ambiente. É absolutamente fenomenal. Só não recomendo que leiam estes dois contos. Se estiverem a viver num sítio isolado. Se estiverem sozinhos em casa. Se estiverem árvores perto de casa. Ou se estiverem a acampar. Portanto não. Estes livros não são. Estes contos não são para ser lidos nessas situações. Em outras situações. Leiam-nos. Vale a pena. Eu já estava por ler o Alderman Blackwood. Há bastante tempo. Gostei imenso. Dos contos. E... Acho que vale a pena. Estas edições da... Alguns clássicos. Publicados pela Saída da Emergência. Que hoje em dia estão a preços. Muito baratos. Este livro custou-me 5€. E vocês se procurarem na FNAC. Também está a 5€. Passa publicidade. Não é publicidade nenhuma. Foi aquilo que eu vi. Ainda há uns dias. E vale a pena. Vocês têm acesso a boas traduções. Excelentes traduções. E a livros muito bons. Depois de seguida. Finalmente. Por acaso isto até se tinha sido primeiro que aquilo. Mas não interessa. Isto é o que vai dar que olhar para o computador e de repente saltar uma linha. O próximo livro que eu terminei foi o So Long See You Tomorrow do William Maxwell. Que foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler em Fevereiro. Mas que eu só terminei quase no último dia. Eu gostei muito da escrita do William Maxwell. A história não me tocou tanto como eu estava à espera. E eu acho que isso teve a ver com a maneira como a história foi contada. Mas gostei imenso da escrita do William Maxwell. E tenho a certeza que vou procurar mais coisas do autor. Existe um outro livro que... Não sei o que é das Andorinhas. Existe em português. Provavelmente irei procurar esse livro. Gostei... Lá está. Eu gostei imenso da escrita. Gostei... Da história em si. Portanto, do... Das personagens muito humanas. Mas... Eu acho que foi a maneira como a história foi arranjada. Que me fez que há alguma dificuldade a entrar na... Na história. Ou no ritmo da história. Depois, o último livro que eu li foi o... Shadows of Self. E isto é muito interessante. Porque eu... Eu comecei a ouvir um audiobook. Porque eu gosto muito... Brandon Sand... Os audiobooks do... 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 Mistborn. São muito bons. E já não há primeiro que eu tenha ouvido... Parte do livro em audiobook. Só que... Eu achava que ia ler o... Bands of Mourning. Que é o 6º livro. Só que eu sei. Também sei. Que gosto... Que gosto que eu ia ler. Era o 5º livro. Portanto, eu ouvi a primeira... Hora... Do 6º livro. E fiquei assim... Mas há aqui qualquer... Há aqui um salto muito grande. Entre o último livro que eu li e este. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, depois fui ao Goodreads procurada. E descobri que tinha começado a ler o 6º livro em vez de ler o 5º. Felizmente não havia spoilers. Mas eu percebi que... Alguém o tinha traído neste livro. E eu tinha que saber essas coisas. Ainda pensei assim... Ah, não vou ler este livro. E fica para um outro mês. Mas depois não resisti. E em 24 horas ouvi este livro todo. Aliás, a culpa de ter lido muito este mês foi da Silvéria e do 24 horas um livro. O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Esta segunda parte da série Mistborn, em que se passa uns anos mais à frente do que a trilogia inicial... Eu, quando li o primeiro livro, que agora não consigo ler o nome porque o outro está à frente, não estava a perceber qual era a ligação que esta... Não é trilogia? Mas eu quero te chamar trilogia. Porque ainda vai ser um três, mas ainda vai ser pelo menos mais um. Qual era a ligação que eu tinha com o Mistborn, a não ser que se passasse num mundo posterior? E finalmente a resposta está neste livro. Demora um bocadinho a lá chegar, mas finalmente está neste livro. E há uma série de personagens da série original que aparecem neste. Que eu não vos posso dizer quais são, porque é spoiler. E isto deixa-me um parinho chateada de não poder falar sobre isto. Porque eu tenho vontade de falar sobre isto. Eu tenho cinco estrelas. O que é novidade porque eu normalmente não dou pontuações tão altas ao Brandon Sanderson. Normalmente costumo ficar ali nos quatro e meia. Mas este tive mesmo que receber as cinco, porque eles finalmente vão lembrar que ele me conseguiu surpreender. Entreter e surpreender. Porque na trilogia inicial eu descobri lá uma série de coisas muito rapidamente. Porque da maneira como a história estava destruída havia ali uma personagem que eu tinha a certeza que aquela personagem tinha que ser importante. Senão ele não continuava a aparecer. Tinha que ser mesmo, mesmo, mesmo muito importante. Senão ele não continuava a aparecer. E estava certo, ele era extremamente importante, talvez mais importante do que outras. E por alguma razão ele continuava a aparecer. Isto é como falar de livros sem poder dizer os spoilers. Só apenas as minhas teorias. Este livro. É assim, para já esta segunda parte da história, o X e o Wayne, são duas personagens fantásticas. Nós estamos num mundo que é uma mistura, somente no primeiro livro. Uma mistura de steampunk com Wild Wild West e misturado com todas aquelas coisas que aparecem na série de Mistborn. Portanto, essa parte eu acho que está muito interessante. Agora fico com vontade de continuar a ler o sexto livro, mas também estou na dúvida sequer já para o sexto livro. Porque se o sexto livro termina num cliffhanger, e eu acho que vai terminar, é muito mal porque o quarto livro iria ser publicado no final deste ano, mas agora ficou... Como o autor não conseguiu, devido a outros livros que ele antes esteve a escrever e a publicar, não conseguiu terminar esse livro. Não sabe muito bem quando é que esse quarto livro vai ser publicado. E eu agora estou naquela de eu quero saber quando é que o livro vai ser publicado. E talvez vou só ler o sexto mais próximo porque isto devora-se muito rapidamente. Lá está. É uma das grandes vantagens de ler Brandon Sanderson. É exatamente essas que o homem escreve de uma maneira que é bastante deficiente. Portanto, eu acho que o que significa é que as próximas coisas que eu vou ter que começar a ler outras coisas do Brandon Sanderson e provavelmente serão stand-alones. Qual foi o livro que eu comecei a ler e não terminei de ler? Foi aqui o Ring, do Koji Suzuki, que eu não sei se quero deixar para uma outra altura ou se quero continuar a ler. Ainda tenho que decidir isso. Continuo a ler também o Shirley, da Charlotte Brompton, que eu espero terminar agora nos próximos dias. E é tudo aquilo que... Ah, comecei a ler um livro de cartas de Flannery O'Connor, não é nada. Comecei a ler um livro de cartas de Flannery O'Connor, que é uma autora que eu gosto bastante. Portanto, é um livro que quase poderia dizer que é não ficção porque basicamente são as cartas que ela escrevia aos seus editores e aos seus amigos. Muitas das vezes não temos as respostas das pessoas, portanto temos só o lado dela das cartas. Mas está-se interessante conhecer uma outra faceta da Flannery O'Connor, mas é um livro para ir-se lendo. Portanto, não é um livro para papar de uma vez só. Portanto, foram estes muitos livros que eu li em Fevereiro. Vamos ver sabrando o ritmo no próximo mês. Obviamente que se continuar a ouvir audiobooks, como tenho ouvido este mês, também vão ser bastantes livros que eu vou ler, mas vamos ver como é que a coisa se resolve. E o vosso mês de Fevereiro também foi bom de leituras. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau.